Música É a URCAMP inserida novamente na comunidade do Bajé, é participando dos eventos, reviver, viver, compreender e amar educação. Quantos filhos, filhas, nós formamos dentro dessa instituição? Para que a gente possa construir um futuro melhor para a nossa sociedade. A Unibração da região da campanha que é um baluarte na educação da nossa cidade. As crianças, quando vêm, a gente vê a felicidade que elas têm em poder participar da escolha, da profissão, conhecer a faculdade e lutar para que possam crescer e ter sucesso na profissão. Hoje está a universidade levando todo esse conhecimento para toda a população do Bajé e os que vêm de fora. Tive várias outras atividades, mas a que mais me beneficia, a que mais eu gosto é a de dar aula e estar com meus alunos. Fazer parte dessa família URCAMP. Nós é que agradecemos. Tenho um amor muito grande por essa casa, já expressei isso várias vezes, eu amo a URCAMP. Então a Fundação Nath Lata Borda tem este legado da educação. Dizer que eu amo trabalhar na URCAMP. Muito obrigada. A URCAMP, ela existe, ela é vibrante, ela tem a sua energia embasada nos nossos acadêmicos, nos nossos alunos, que fazem com que a gente possa estar aqui. Música Música Amém. 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 inteligentes de nutrição são os alunos de nutrição, são os especialistas em nutrição. Eles vão orientar a ferramenta. Se tu é um especialista de qualquer área que seja, tu já pode extrair resultados de ela. Tá, então Bagé, é uma das três cidades históricas que são tombadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual. Então, juntamente com o Jaguarão e Piratini, todo o nosso centro histórico está tombado. Então, hoje, eu convido vocês para a gente fazer um passeio por esse centro histórico. Agradecemos também, imensamente, ao Cândido, por o apoio do Instituto de Patrimônio, que nos proporcionou mostrar o trabalho de dia a dia das artesãs. E, com muito que nos proporcionou mostrar o trabalho de dia a dia das artesãs. O teu futuro começou mais cedo, vem construir teu caminho, na Urcambi, na Urcambi. Pra todo o caminho melhor de ti, de ti. Ela aprende tanto crianças com neurodivergência ou simplesmente crianças como idosos ou adultos e jovens adultos. Mais pra pessoas com autismo, idosos e crianças e tal. E é uma forma muito mais legal, vamos dizer assim, de fazer terapia e também de trazer uma mobilidade a mais pras pessoas. Nós, futuros cientistas, pensamos na nossa comunidade. A gente achou uma maneira de fazer um equipamento tensiométrico para ajudar os pequenos produtores em suas culturas. Porque, hoje em dia, os equipamentos são muito caros. Então, de alguma maneira, a gente pensou neles. É um ambiente que a gente vive, né? A gente está vendo o que está acontecendo hoje na agricultura, principalmente nos pequenos produtores. E aí, vem correr atrás do sonho, na Urcambi sem brilhar. E aí, vem correr atrás do sonho, na Urcambi sem brilhar. E aí, vem correr atrás do sonho, na Urcambi sem brilhar. E aí, vem correr atrás do sonho, na Urcambi sem brilhar. Aí, a gente pega tudo isso e mistura dentro do coração. A gente fecha o olho e no três, comigo. Um, dois, três! E aí, vem correr atrás do sonho. A gente vai correr atrás do sonho, na Urcambi sem brilhar. E aí, vem correr atrás do sonho. A gente vai correr atrás do sonho. Eu acredito que o futuro do meio ambiente é preocupante, com todas as questões climáticas que a gente tem visto, como o furacão Milton, as nossas enchentes. A gente não pode jogar lixo no chão, cuidar da cidade, que quanto mais cuida, melhor o ambiente. Se a gente continuar poluindo as florestas, poluindo o ar, devastando o nosso meio ambiente, uma hora ele vai acabar. Então, se for para passar no futuro, vai estar só em sujeira, porque o mundo não cuida. A gente preservar ele, a gente parar de poluir o ar, parar de devastar as florestas, parar de pensar só em devastar por conta do capitalismo e tudo mais, e começar a pensar na preservação em si. Se seguirem desmatando as árvores como estão agora, não sei o que pode ser. Tome uma ação quanto antes, pessoal. É isso aí, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero muito que todo mundo faça um pouco da sua parte. Fazendo um pouco, a gente chega longe. Um pouco cada dia, a gente vai chegar muito longe ainda. Então, eu tenho muita esperança que a gente consiga recuperar, não tudo, mas grande parte de tudo que a gente já degradou e já destruiu da natureza. Melhor aprender pelo amor do que pela dor. Eu vou fazer o meu caminho, mesmo que ele seja difícil. A gente chegou na escola mais ou menos umas 7h40 da manhã, daí a gente pegou um ônibus, aí a gente subiu até a metade do caminho com um ônibus que é só para o interior, sabe? Aí, depois, a gente trocou para o ônibus mais novo e a gente chegou na cidade, né? Na Uli, no caso, a gente trocou de ônibus de novo na rodoviária, daí a gente veio para a Vagé. Daí a gente chegou que era agora umas 9h e pouquinho, quase 10h da manhã e as estradas estavam horríveis. Porque lá para baixo também está muito ruim. Tipo, é muito buraco, muita pedra, mas a coisa solta sim por causa das chuvas que deu nesses dias para trás. Então, está muito ruim para sair de lá até aqui. E, normalmente, todas as vezes, é quase uma hora e pouco até chegar na cidade de onde a gente mora. É muita dificuldade para quem quer estudar, no caso. Normalmente, lá tem muita gente largando a escola e abandonando tudo porque é muita dificuldade. Porque não tem um transporte que venha, por exemplo, lá de baixo, todo dia para uma faculdade aqui na cidade. Entende? Vagé é a cidade mais próxima que tem. Então, não sei. E a gente teria que dar um jeito de conseguir ou se mudar para a cidade. Só que para se mudar para a cidade também é muito caro. Tipo, é difícil, é complicado, tem que pagar aluguel, tem que se sustentar e ainda estudar. Então, teria que trabalhar e estudar. Meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo me incentiva a estudar porque eles não estudaram, entende? Eles não tiveram muita oportunidade na vida deles, então eles querem que eu tenha essa oportunidade agora. Eu não vou desistir, então. E a URCAMP, não só a Nutrissão, a Psicologia, os outros cursos, estão aqui de portas abertas para recebê-los, tá bem? Uma boa visita, que gostem e aproveitem bastante, tá bem? Obrigada por assistir a gente. Obrigada. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Amém.